Bom dia, professora Fernanda Guimarães, e bom dia novamente a todos os participantes do 2º Simpósio Internacional de Ciência de Alimentos, o SINCA. Então, neste momento, daremos início a nossa primeira atividade científica com um minicurso intitulado Ensaio de Atividade Antioxidante In Vitro, Tendências e Perspectivas, que será ministrado pela doutora Fernanda Guimarães Brumão e Silva, da Universidade Federal de Ouro Preto. A doutora Fernanda Guimarães é professora adjunta da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, atualmente participa como docente pesquisadora permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. A professora Fernanda tem experiência na área de nutrição, atuando principalmente nos temas relacionados a capacidade antioxidante de hidrolisados de proteínas, bioacessibilidade de hidrolisados de proteínas, alimentos funcionais e estudo da atividade antioxidante e anti-inflamatória de extratos vegetais ricos em compostos fenólicos. A professora Fernanda Guimarães, desde já, em nome da Comissão Organizadora do 2º Simpósio Internacional de Ciência de Alimentos, agradecemos muitíssimo pela sua disponibilidade em ministrar esse minicurso, que tem uma temática super interessante, atual e de grande aplicabilidade na área de ciência de alimentos. Professora, a palavra é sua. Só um momentinho, gente... Vamos aguardar só um momento que a professora Fernanda caiu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E não usa muito E não usa muito método Legenda Adriana Zanotto 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 Eu não gosto muito Legenda Adriana Zanotto 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 E o meu antioxidante Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto